Com essa vitória no Supremo Tribunal Federal, com essa derrota do Decreto 4.3.4.5 e com a recente derrota do governador Beto Richa com todo o pacotaço de maldade dele, você não pode ficar no seu local de trabalho no dia 31 de março. Tem um ato, tem um protesto, tem a nossa campanha salarial e ela precisa da sua participação, da sua luta, da sua energia. 31 de março, a partir das 9 horas da manhã, aqui em Curitiba, todos em defesa de uma só causa, que é a nossa valorização, a valorização do servidor da saúde.